E hoje a gente vai voltar pro Paraguai, já que ontem era feriado, então tava só a Cell Shop aberta. E hoje a gente quer conferir, então a gente vai direto, na verdade, no shopping em China, porque tá chovendo bastante. A gente tá indo pro Paraguai de táxi, que tá chovendo bastante, e é a opção que a gente recomenda, porque é muito mais prático, né? Vocês viram que ontem a gente pegou o ônibus, custa R$12,50 por pessoa pra ir até o Paraguai. Mas é um pouco complicado, assim, pra voltar e tal, então a gente prefere ir de táxi. A gente vai recomendar aqui no horário do Marcelo, o contato dele está na descrição, e fica em torno de R$160,00 e de volta. E é melhor porque você tem também mais flexibilidade nos horários, né? E agora a gente tá esperando, porque como não é feriado, tem sempre uma filhinha pra passar, pra fazer a imigração ali no Paraguai. Ó, o bom de vir de táxi também é que a gente para aqui, ó, na porta. Então chegamos no Shopping Paris, agora a gente vai comer alguma coisa por aqui, no quarto andar tem a Praça de Alimentação. Tem algumas opções, ó, tem beer bar, China Express fechado. Cafezito? Café. Fried chicken. Fast food, né? Sandoban. Mamma Mia, que é italiano e árabe. A gente tava com tanta fome, que eu esqueci de mostrar isso. Mas a gente pediu uma picanha com aipim, é... Tanto do bom. E muito bom, vale a pena, tanto que eu esqueci de tomar. Agora a gente vai descer pro terceiro andar, que é onde fica o Shopping China. Aqui dentro do Shopping Paris. Os nossos amigos falaram que tá valendo super a pena. Por exemplo, que encontraram um vinho lá linda por 5 dólares. Quanto é no Brasil? Ah, cara. Pra fazer as compras aqui, é bom trazer dólar ou dinheiro em espécie. E aí... Lá voltou pra pegar um carrinho. Gastei desse supermercado, tô gostando. Hoje nós vamos longe aqui. É pra crescer pelo Tá 12 dólares No cell shop Ela tinha comprado por 18 dólares Que tipo de pelo que cresce? Onde tu passa Aí tu escolhe Eu no caso quero que meu cabelo O Covid fez cair tudo Supondo que tu tá tomando banho E escolhe Pode dar bem errado É muito difícil Cheirar o cachorro Aí eles deixam aqui um cafezinho Tudo dá uma cheiradinha no café E aí cheiro do perfume É muito cheiro misturado E tem de tudo aqui Tem área da casa Tem roupa Tem material escolar O que tu quer comprar? Passar roupa, 20 dólares Aí ó, todos lá lindas, 5 dólares Quase não tem mais estoque de lá linda Linde 15 dólares É, não tá valendo Aqui na parte de doces Não tá tão barato Mas vale pegar, por exemplo Coisas que não encontra no Brasil, né? Ó, a caixinha de 600 reais no Brasil Tá 136 aqui 20 dólares Esse fone é bom Ó, o robô da DJ Pra aprender a programar Capa de notebook E ainda tem a parte das marcas de roupa famosas Ai, cansou de comprar Mudamos Mas comprei a mala Aqui ó Perfeita Malinha, 60 dólares Mala de mão E essa marca aqui ó American Tourister É uma linha mais barata da Samsonite Mas né, ó Vale muito a pena Finalmente ele não vai mais roubar o apoio de mala Da minha mala Minhas costas estarão livres agora de peso Paraguai é isso mesmo Pra mim é isso aqui ó Shopping Paris Tá ótimo Os preços tão bons Ontem foi legal Também tem ido na Cell Shop pra conhecer Mas assim ó Pra mim isso aqui tá ótimo É tranquilo A Cell Shop Tava uma loucura ontem Tipo, sabe Não dá pra ver as coisas direito Aqui não Aqui é tipo mercado Aqui o ideal é você trazer dinheiro físico Né Reais ou dólares Dólares É Se tiver dólar melhor Mas se não tiver atrás real mesmo Porque daí você pode pagar em reais No caixa Agora se for passar no cartão No cartão de crédito Por exemplo Aí eles convertem em guaranice E aí é muito confuso Né Pra passar errado é muito fácil Por exemplo Sei lá Mil reais Hoje tá dando um milhão Trezentos e quarenta e oito mil Aqui ó Guaranice Nela Esse é com o poderinho Não, aqui ó Cafézinho Ah, o café 47 mil guaranice Dois cafezinhos Aí Apitou aqui no Nubank Trinta e seis reais É só porque é muito confuso Como a moeda é muito diferente Como é que ali Rápido Tu vai cumprir Um milhão e setecentos e quarenta e oito mil Aí que bota um zero a mais Aí tu vai pagar mais caro Sem ver Então É melhor trazer dinheiro mesmo E lembrando Que tem um fuso Aqui, tá? Parece que não Mas ontem eu falei Nossa Leia São só x horas Acho que era dez da manhã São só dez da manhã Eles sim Tem um fuso Aqui é uma hora menos Então tem que se ligar disso E também pra combinar o horário com o taxista Por exemplo, né? Pra que a gente esteja falando do mesmo horário Já que tem essa diferença de uma hora Finalizamos então aqui no Shopping China E o que é legal É que também tem uma prova de produtos Se você compra coisas eletrônicas Dá pra testar aqui Pra não levar espragado Aí já faz a troca Tudo certinho Pra garantir E agora vamos voltar então Lá pro centro Pro nosso ídolo E aí, tá fazendo check-in de novo? Chega Tá fazendo check-in de novo Todo exibido Com a mala nova Tava na hora, né? Tu tava me incomodando sem mala Acho que isso vai dar problema Não, olha o que ele me quer deixar na mala Remove before flight Quando ele chegar no avião Ele vai chegar sem a mala Porque eles removeram Legal, nos rolê hoje no Paraguai Valeu a pena A gente veio no Max Sushi É um sushi que fica bem na frente do Ips aqui Em Foz E olha Parece Quer dizer, é bonito Vamos ver se é bom O bom é porque a gente só atravessa a rua Já tá aqui E atravessa de novo Volta ali, ó Nossa, tá aqui Pips Perfeito Esse é o do chef Com maracujá Deve ser tua cara Agri-doce Descrição e Legendas Pedro R. Obrigado.